Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta quinta-feira, 25 de maio. Depois de uma reunião ontem à tarde com o presidente Michel Temer, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, fez um pronunciamento no Palácio do Planalto sobre a medida para garantir segurança em Brasília após protestos na esplanada dos ministérios. Quem tem as informações para a gente é a repórter Thaísa Dias, direto do Palácio do Planalto. Thaísa, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou a atuação das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. Segundo ele, a medida foi autorizada pelo presidente Michel Temer depois do descontrole das manifestações na tarde desta quarta-feira aqui em Brasília. A Constituição Federal prevê esse tipo de ação quando há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública ou em graves situações de perturbação da ordem. Nesses casos, os militares atuam provisoriamente com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. Essa ação foi utilizada, por exemplo, na Conferência Rio Mais 20 em 2012, na Copa das Confederações em 2013, na Copa do Mundo em 2014 e também nos Jogos Olímpicos no ano passado, todos no Rio de Janeiro. A autorização para a ação das Forças Armadas foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União desta quarta e vai até o dia 31 de maio. Vamos ouvir o pronunciamento do ministro. Incubiu-me o senhor presidente da República, em companhia do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, de comunicar aos senhores o seguinte. Atendendo a solicitação do senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mas também levando em conta, fundamentalmente, que uma manifestação que estava prevista como pacífica. Ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação. E, nesse momento, o senhor presidente da República decretou uma ação de garantia da lei e da ordem. E, nesse instante, tropas federais já se encontram aqui neste palácio, no Palácio do Itamaraty, e, logo mais, estão chegando tropas para assegurar que os prédios dos ministérios sejam mantidos em cólogos. O senhor presidente da República faz questão de ressaltar que é inaceitável a baderna, que é inaceitável o descontrole e que ele não permitirá que atos como esse venham a turbar um processo que se desenvolve de forma democrática e com respeito às instituições. E, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem, daqui a pouco, uma reunião com os ministros-chefes da Casa Civil, da Secretaria-Geral da Presidência, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. Às 21h30, ele recebe o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Rodrigues Martins, acompanhado de um grupo de empresários. E, às 11h, o presidente Michel Temer tem reunião com o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Paulo Rabelo. Leandro, é com você. Toquei, Thais, obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E, nesta quarta-feira, a base aliada ao governo na Câmara dos Deputados conseguiu aprovar sete medidas provisórias. Entre elas, está a que estabelece o Programa Seguro Emprego, destinado à manutenção de vagas de trabalho em empresas com dificuldade financeira. Outra medida provisória aprovada em plenário é a que define novas regras para regularização de terras da União ocupadas na Amazônia Legal. E o governo segue em busca da aprovação das reformas consideradas prioritárias para o país, em especial a previdenciária e a trabalhista. A afirmação é do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, falaram nesta quarta-feira a empresários do setor da construção civil. Com o tema Superação é a Nossa Maior Obra, foi aberto em Brasília o principal evento do setor da construção na América Latina. Parlamentares, ministros e pesos pesados da economia nacional participaram da abertura. Até sexta-feira, a edição de número 89 do Encontro Nacional da Indústria da Construção vai discutir as inovações tecnológicas na área. Além da parceria entre o Estado e a iniciativa privada para impulsionar os negócios. As discussões vão ser divididas em 24 painéis com mais de 90 palestrantes. O setor da construção no país emprega mais de 2 milhões de pessoas e responde por cerca de 10% da economia brasileira. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, fez um balanço das ações na área no primeiro ano do governo do presidente Michel Temer. Entregamos até dezembro 590 mil unidades, todas elas com os compromissos saudados pela União. Foram contratadas também 330 mil novas unidades habitacionais. Foram 42 bilhões de investimentos com recursos do AGU e do FGTS nesses 12 meses. E agora, nos próximos dias, todos que acompanharam o processo de demandas da faixa 1, estamos retomando a contratação de 170 mil unidades da faixa 1 do programa do Minha Casa Minha Vida. E das demais faixas do programa, 1,5, 2 e 3, 440 mil unidades. As reformas em tramitação no Congresso, como a modernização trabalhista e a reforma previdenciária, são outros assuntos do encontro. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo não vai parar. O governo federal está trabalhando continuamente. Nós não permitiremos nenhum tipo de paralisia no país. Há grandes desafios, há grandes possibilidades, mas nós não podemos em nenhum momento deixar nos derrotar pelo pessimismo, pelo derrotismo. Muito pelo contrário, temos que olhar para os grandes avanços que nós já fizemos nesses últimos 12 meses e nos encher de energia para continuar avançando. E hoje estamos cada vez mais convictos de que as reformas de que nós necessitamos eram tão importantes na semana passada quanto são nesta semana. Portanto, continuaremos dedicados e empreendendo todo o nosso esforço na aprovação das reformas. O Repórter NBR fica por aqui e voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.